De um jeitinho, de um jeitinho, de um jeitinho, de um jeitinho diferente, que ela vai jogar pra trás Esses são os 4M, sempre tão querendo mais Jing nos surpreende, nossa filha tá demais Imagina você na minha frente dançando, muito prazer, sou voraz Então bota a mão no joelho, que eu mostro que sou capaz Ai, 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 ai E seu papel de exposição, os 4M tão demais Ai, 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 ai Então bota a mão no joelho, que eu mostro que sou capaz Ai, 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 ai E seu papel de exposição, os 4M tão demais Ai, 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 ai Então bota a mão no joelho De um jeitinho, de um jeitinho, de um jeitinho, de um jeitinho, de um jeitinho diferente Que ela vai jogar pra trás, vai! Esses são os quatro M, sempre tão querendo mais Jing no jupriente, nossa filha tá demais Imagina você na minha frente dançando, muito prazer ser voraz Então bota a mão no joelho, que eu mostro que sou capaz Ai, 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 ai E seu papé de todos os sons, quatro M, tão demais Ai, 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 ai E seu papé de todos os sons, quatro M, tão demais Ai, 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 ai Então bota a mão no joelho Ai, 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 ai Ei, DJ, fez curso na chão Ai, 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 ai E aí